Em novembro de 2008, Santa Catarina foi atingida por chuvas que se transformaram em tragédia. 60 cidades foram atingidas, pelo menos 106 pessoas morreram e quase 10 mil tiveram que deixar as casas, ameaçadas por deslizamentos e alagamentos. A situação trouxe muito trabalho para as equipes de defesa civil, responsáveis por identificar as áreas de risco e remover os moradores. O município de Gaspar foi um dos mais atingidos e ainda tem 300 casas interditadas. A coordenadora da defesa civil de Gaspar conta que o município ainda espera por recursos que demoram a chegar. Não conseguimos ainda se recuperar totalmente o município, mas a gente recebeu em 2009 algum recurso. Mas ainda estamos esperando mais recursos para recuperar essas áreas atingidas. Cada vez que acontece uma catástrofe natural, o governo federal precisa editar uma medida provisória e encontrar recursos extras no orçamento para ajudar as vítimas. A reativação do Fundo Especial de Calamidades Públicas é um dos principais temas da primeira Conferência Nacional da Defesa Civil, que está acontecendo aqui em Brasília. O fundo existiu até a década de 90 e para que volte a funcionar, é preciso definir de onde sairiam os recursos. O FUNCAP pode ser usado para a compra de alimentos, medicamentos e água, além do pagamento de fornecedores e de serviços emergenciais. Na abertura da conferência, o ministro da Integração Nacional disse que são várias as possibilidades de financiamento. Se garantir recursos para ele, definir quais são as fontes de recursos, garantiria primeiro que você tem dinheiro disponível imediatamente quando dá necessidade de promover recuperação em áreas de acidentes. E segundo, evidentemente, você teria condições de fazer, através de transferências fundo a fundo entre esse Fundo Nacional de Defesa Civil e os estados e municípios, maior agilidade no atendimento dessas demandas.